Um portão gradeado dá acesso à galeria central que atravessa e divide a penitenciária em duas metades. A três metros dele, um outro forma Nova Gaiola. Eu conhecia bem o ambiente. Depois da implosão do Carandiru, trabalhei lá como voluntário durante três anos. Saí em 2006 quando começaram a transferir os homens para dar lugar às mulheres que superlotavam as prisões femininas existentes no Estado. Minha intenção era ficar apenas alguns meses. Estou lá até hoje.